Lá no Salvador, Bahia, cheio de gizeres, colorida. Essa aqui eu comprei lá no Rio de Janeiro, carioca, cheio de coraçãozinho branco e uma rosa, fundo rosa, gente. Essa aqui, a minha irmã me deu, frócolos de neve. Aqui tem bolinhas. Essa gominha é cheia de bolinha, é azul. É prático. Babai, com sabor chocolate e barbina também. Inscreva-se no meu canal, dá um link gostoso e bate no sininho. Tchau, bye.